Amigos e amigas dia do humorista 12 de abril de 2021 eu gosto do humor leve humor sem obscenidade humor de salão né então todos podem ouvir não ofende ninguém então para você aqui do blog repórter paulo maciel.blogspot.com facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel vamos a três adivinhas em histórias engraçadas hein mas um humor bem leve mesmo interessante a caça ao pombo um caçador encontrou quatro pombos sobre o galho de uma árvore ali deu um tiro e abateu um dos pombos quantos pombos ficaram quantos pombos ficaram adivinhem nenhum né todos os outros três fugiram ele abateu um todos os outros três fugiram né agora vamos aqui a travessia do rio olha um certo homem chega à margem de um rio e quer passar para o outro lado um lobo uma cabra e um pé de couve ora para fazer esse transporte só dispõe de um pequeno barco e só permite levar ao mesmo tempo o homem o pé de couve e um dos animais como organizar o transporte para que não fique em nenhum momento a cabra só com o pé de couve ou o lobo só com a cabra é meio difícil hein meio difícil vamos ver a resposta o homem passa em primeiro lugar a cabra a seguir irá buscar o lobo passa o lobo e volta com a cabra deixa e atravessa com o pé de couve depois volta para apanhar novamente a cabra é interessante né humor leve humor simples pra você que acessa meus endereços na internet tem também o instagram paulo roberto maciel 6 barra